E a gente segue na capital federal, Augusto Aras fez o último discurso como Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes sobre essa despedida é o David de Tarso. Desafios, falsas narrativas e incompreensões foram as palavras usadas por Augusto Aras ao descrever o período à frente da PGR. Em tom de despedida, Aras participou nesta quinta-feira da última sessão no Supremo Tribunal Federal. Agradeço o diálogo respeitoso entre nossas instituições, que encontrei honrados ministras e ministros desta Casa. O convívio com vossas excelências e a labuta pessoal em prol da força normativa da Constituição e de sua proteção haverão de seguir firmes. Augusto Aras enfatizou que não se pautou por motivação política à frente da Procuradoria-Geral da República. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição vende expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. A ideologia política busca os espaços de poder. A ideologia constitucional busca limitar e convergir o uso do poder em prol do bem comum, protegendo o cidadão de abusos e arbitrariedades. O mandato de Augusto Aras termina na próxima terça-feira, dia 26. Apesar da possibilidade de recondução ao cargo, o nome de Aras não figura entre as principais possibilidades de indicação do presidente para chefiar o Ministério Público Federal. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, destacou que Aras assumiu a responsabilidade de liderar o Ministério Público em um período desafiador da história da nação. Seu compromisso em manter a harmonia e o equilíbrio entre os poderes fortaleceu também este tribunal. Em seus pareceres perante o Supremo, doutor Aras sempre ressaltou a necessidade de se preservarem as capacidades técnicas e as competências institucionais dos poderes constituídos. Gilmar Mendes ainda afirmou que o procurador garantiu firmeza com o Estado de Direito, enfatizando que Aras manteve a postura de equilíbrio e sensatez na condução do órgão de cúpula.